A população atendida pelo Mobilab é toda a população de São Paulo, até ampliada, porque a gente trabalha com mobilidade urbana. Então, todo usuário do viário ou do transporte público na cidade de São Paulo é potencial atendido pelo Mobilab. Nós fomentamos ferramentas por startups que melhoram a mobilidade da cidade, sejam aplicativos que são diretos para o cidadão, que vão ajudar esse cidadão a encontrar, por exemplo, uma vaga de idoso ou deficiente físico de uma maneira mais rápida e até saber a probabilidade de ela estar ocupada ou livre. Ou ferramentas do tipo como usar o seu celular para bater na catraca de ônibus e poder pagar o ônibus assim. Como também sistemas. A gente contrata startups que fazem sistemas de informação baratos, ágeis e criativos para a Prefeitura de São Paulo conseguir fazer uma gestão da mobilidade urbana de São Paulo de uma maneira muito mais ágil, muito mais eficiente, dando para o cidadão um produto, um serviço de transporte público em especial, muito melhor. Então, esse é o potencial que traz o Mobilab para o cidadão. De ver a criatividade que existe no mercado e por ser com startup, o custo para a gestão pública é baixíssimo e o impacto em serviço para o cidadão e para a mobilidade é alto. O Prêmio Mário Covas daria um impulso de divulgação que amplificaria o uso dessas ferramentas. A gente investe, a Prefeitura de São Paulo investe nelas, mas elas podem ser usadas por cidadãos de outras cidades. Eles podem ser replicados. Outras prefeituras podem pegar esses sistemas e copiar. E essas prefeituras não sabem que existe essa ferramenta. Ou seja, ganhar o Prêmio Mário Covas daria uma divulgação dessas ferramentas e amplificaria o potencial uso do que a gente já testou, do que a gente já desenvolveu por outras prefeituras, fazendo que muitas outras cidades no Brasil possam se beneficiar também do que a gente já testou, do que a gente já aprendeu. Tchau! 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 Tchau!